Olá Marlene, muito bem-vinda e obrigada por teres aceito aqui o nosso convite para esta entrevista. A Marlene é então arquiteta, tem o seu ateliê próprio, é também vogal no Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos e professora convidada no ISCTE, tem aqui então funções variadas aqui dentro da área da arquitetura. Marlene, se calhar começava a conversa por aqui, sabemos que o edificado em Portugal tem muitos problemas por resolver, em que medida é que tu achas que o padrão passival pode resolver estes problemas do edificado em Portugal? Muito bem, bom dia Margarida, muito obrigada pelo convite. Efetivamente temos um percurso ainda longo por fazer em Portugal, bem, eu diria como toda a Europa, estamos sempre a fazê-lo, estamos sempre a tentar inovar e a adaptar-nos às novas tecnologias, mas também às novas necessidades dos utilizadores dos edifícios, mas há questões, há utilizações e há questões que são básicas e eu diria que existem desde sempre neste domínio do que é a arquitetura, nomeadamente o conforto. Desde que se começou a criar a noção de abrigo para pessoas, o que se procurava era ter conforto dentro destes, dos espaços que nós habitamos. E dito isto, o que é que acontece? Hoje em dia nós temos a tecnologia do nosso lado e parece-me nonsense, não é? Usando aqui o inglesismo, é uma falta de sentido não usarmos a tecnologia de modo a pensar como é que os edifícios, de uma forma muito passiva, sem ter agregado sistemas e equipamentos que por vezes complexos, quando não complexos, pelo menos mais exigentes do ponto de vista do custo financeiro e da manutenção. Então, a questão coloca-se ao contrário, com este conhecimento e este recurso tecnológico que temos hoje, porquê é que nós arquitetos não desenhamos os edifícios de uma forma mais passiva, sem sistemas e a alcançar este conforto que se pretende, este controle quer da umidade relativa no ar, quer da temperatura do ar, de maneira a nos sentirmos mais confortáveis dentro destes edifícios. E portanto, neste sentido, assim os arquitetos têm um recurso muito grande ainda de fazer, que é otimizar esta otimização do sistema mais simples, mais passivo, mais natural de o fazer. E porquê é que achas que isso acontece? Eu penso que nós temos uma cultura do projeto em Portugal, que deriva muito da escola das Beaux-Arts, e portanto, academicamente, a geração de arquitetos é muito, esta geração de arquitetos, a minha, a anterior a mim, e possivelmente aquela que eu também estou a formar, a ajudar a formar no ISCT, ainda é muito formatada para a arquitetura na perspectiva da estética, do conceito do objeto. Portanto, falta coser a esta noção a componente técnica, mas agregada ao conforto, à sustentabilidade, à economia, e isso depende muito da academia onde os arquitetos se formam. Quero isto dizer que há escolas neste país, isto é um dos exemplos onde eu dou aulas, e onde leciono precisamente a cadeira da física das construções, onde nós vemos esta performance física dos materiais e do todo, do sistema, como é que uma cobertura, um pavimento, um vão envidraçado, uma parede, se comportam à transmissão de calor, à luz, à radiação solar, à transmissão da energia sonora. Isto são características físicas e que derivam das escolhas dos materiais, e como é que se desenham os sistemas, como é que se desenha uma parede que não é duas linhas, obviamente, e que não são duas linhas sem sentido, as coisas têm que fazer sentido. E depois é preciso também que, além de o arquiteto ter este know-how, conhecer com grande relação também comercial os materiais que existem no mercado. Ora, por si só, estas duas questões já exigem do arquiteto um constante conhecimento do que é que o mercado lança, mas também um conhecimento de física das construções, que, por defeito, o arquiteto da Bozart acha que está associado a um trabalho do engenheiro e não do arquiteto. Não é o arquiteto que tem que pensar isto. Portanto, é um princípio errado, é um princípio que, se é combatido na academia, fica, que é bem resolvido, e depois o arquiteto também tem que ter, por si, uma apetência, uma vontade de explorar estas dimensões da arquitetura, que não só a estética. E que, eu, na minha opinião, os arquitetos em Portugal não têm esta apetência, não têm este gosto e não têm esta vontade de ir com mais profundidade aos sistemas, aos materiais, ao conhecimento. Isto agora é uma crítica, mas é o que eu interpreto da realidade dos arquitetos com quem trabalham. E o facto de, aqui no padrão passivo, é um padrão quantitativo, ou seja, é um padrão que, para ser alcançável, ele é medido, não há subjetividade aqui, é um padrão completamente objetivo. E tudo aquilo que tu estás a dizer, ou seja, esta ligação tão próxima àquilo que é física, que é matemática, é um impedimento, pronto, porque contraria àquilo que é a zona de conforto do arquiteto. Calde e qual, eu diria, tu disseste muito bem, a zona de conforto, o arquiteto, nesta lógica que estamos a falar das Beaux-Arts, é uma lógica do desenho, o depurar pelo desenho, o procurar a estética pela cor, pela forma, pelo desenho. Isto está tudo certo. Tem é que se pensar que associada a esta dimensão tem que haver a dimensão do cálculo, da medição, da estimação, estimar a performance e depois quantificar, evidentemente, e até a um nível mais profundo para um engenheiro. Mas não há como o arquiteto alcançar uma casa passiva sem estimar, sem prever e sem quantificar. Estamos a falar sempre de conforto, de conforto associado a uma performance térmica e quanta energia não se perde, quanta se mantém, qual o caudal de um ar a renovar no interior do edifício. Mas também, para não querer assustar, estamos a falar de um nível de medição e de estimação muito básico, que qualquer formado neste país, licenciado, mestre, domina. Não estamos a falar de uma matemática profundamente complexa. E que há programas que vão ajudar a fazer todos esses cálculos, não é? E que os programas fazem todo o cálculo. Nós inserimos parâmetros, inserimos áreas, orientações solares e dados fornecidos por bibliografia imensamente disponível e depois o cálculo, a folha de cálculo determina essas trocas de energia, claro, obviamente. E não achas que hoje em dia é o cliente também que já está a pressionar o arquiteto e, por sua vez, o arquiteto também pressiona a área de formação para ter estas componentes muito mais eficiência e do conforto em cima da mesa? Sim, há uma inversão da lógica dos passos. Seria salutar que fosse ao contrário, que fosse a vontade de especialização do arquiteto, a vontade de explorar, de conhecer, de evoluir, uma vontade de uma formação paulatina para poder crescer. Na verdade, acontece que esta formação acontece resultado, como tanto reativa, é uma formação reativa. O que eu vejo são os clientes, cada vez mais, e clientes estrangeiros, não só os nacionais, sobretudo os internacionais que apostam no nosso mercado em Portugal, que desenhem com estes conceitos mais do que estabelecidos no centro e no norte da Europa e que cá, vendo um país com condições climáticas tão boas, muitas das vezes questionam-se pela falta da qualidade construtiva no nosso país. Edifícios com muitas patologias, desconforto, a necessidade de usar sistemas de climatização. Quando eles associam a este país quase que o paraíso, não é? O paraíso da gastronomia, do clima. E muitas das vezes, eu digo isto por reação dos meus clientes, questionam-se como é que este país tem edifícios com tão mau conforto interior, com tão má qualidade construtiva. Parece-lhes a eles que há aqui um desfazamento. E eu explico-vos, e também dou aqui o meu entendimento da situação, que é porque nós ainda não evoluímos academicamente e ainda profissionalmente para este entendimento que parece tão claro, e portanto, como não o fizemos ainda, ainda não estamos a projetar desta forma. Mas lá chegaremos, certamente. Lá chegaremos. Aqui falando um bocadinho da parte académica ainda, em linha com o que estávamos a falar. Em outubro, se tu estiveste na Conferência Passival de Portugal, num painel onde esteve a professora Ana Ruth Costa, que é a professora responsável do curso de arquitetura na Universidade de Lancaster, isto enquadrando aqui um bocadinho do que estamos a falar. E no curso em Lancaster, os alunos têm enquadrado no currículo o padrão passival, tanto do ponto de vista teórico e prático, nas duas vertentes. achas que faz sentido seguir esta mesma linha em Portugal? Bom, eu dou um toque meu nas minhas cadeiras de física das construções, porque na verdade não é parte integrante do currículo seguir nenhum sistema de cálculo nacional. quer no cálculo da eficiência energética, eficiência hídrica, ter parâmetros de balizar e estimar a sustentabilidade dos edifícios, nós não usamos em particular, portanto, e na sustentabilidade não usamos ferramentas LEED ou outras, não. Falamos de uma forma muito genérica, eu dou a conhecer todas estas ferramentas e sistemas aos alunos, mas a verdade é que nós não temos no nosso currículo um sistema fechado, nem sequer o sistema de cálculo, de determinação, de conforto pelo sistema nacional obrigatório, portanto, não o temos. Mas ensinamos a calcular de uma maneira genérica, ou seja, os edifícios têm que ser o mais passivos possível, os edifícios têm que manter as condições de conforto de aproximadamente 21 graus Celsius, 50% de umidade relativa no interior destes edifícios, e ensinamos a calcular esta transmissão de energia. Isso fazemos, mas mais uma vez indicamos sempre, depois, quando vocês iniciarem a vossa atividade profissional, poderão fazer estes cálculos de uma maneira mais detalhada, inclusive a calcular um projeto de conforto térmico, seguindo, consubstanciado pela lei nacional, ou ainda, por formas, ferramentas levam o sistema passivo mais a fundo, com mais profundidade, o Passive House, mas efetivamente não o fazemos ainda no nosso programa. Ou seja, vai um bocadinho na linha de que cada professor depois coloca de seu nas cadeiras que dá, e não numa perspectiva curricular mais integrada, não é? Sim, eu diria que sim, eu diria que sim. Mas para ti faria sentido que pudesses haver diretrizes nesse sentido de que, no fundo, para o aluno conseguir terminar o curso, a saber fazer o cálculo, a saber introduzir dados e fazer o cálculo, porque lá está, mesmo que ele não vá projetar Passive House, ele, pelo menos, tem noção, ao ir projetar, quão distante ou não está destes parâmetros. Isso faz sentido? Faz, faz sentido. E, portanto, eu leciono as cadeiras de física das construções do primeiro ao terceiro ano, mas os alunos que têm mestrado integrado, que no quarto e no quinto ano depois seguem, por opção, esta via da especialização, esta via, nomeadamente a sustentabilidade e os edifícios ENZEB, acabam por fazê-lo. Optar, em função do seu orientador, optar por uma ferramenta de cálculo e, certamente, não terminam o mestrado só com valores teóricos, mas sim, com substanciado um cálculo, chegam a resultados. No primeiro ao terceiro ano, esta matéria é dada de uma forma mais genérica e, portanto, não fazemos, contudo, sim, é importante. Portanto, há uma máxima que diz que o que não se mede não se gera. Se os alunos não aprenderem a calcular e a medirem, não vão poder afirmar com convicção se o seu edifício é ou não passivo, se o seu edifício é ou não nearly zero energy building. E isto é uma falácia, não é? Que grande parte dos arquitetos usam como uma bandeira, mas eu diria que se calhar metade não calculam e nunca calcularam e, portanto, não estão a dizer com rigor que o edifício é passivo ou que tem poucas necessidades de energia e, portanto, atinge o conforto desta forma. O que aqui deveria mudar era que todos os arquitetos deveriam, obrigatoriamente, no seu currículo, aprender a usar uma ferramenta de cálculo para poderem afirmar que o seu edifício é um edifício, de acordo com os estándares e diretivas europeias, que é efetivamente ENZEB e passivo, mas que não o faz ainda. Ok, um caminho. Isso faz sentido. Sim, sim, sim. Partindo agora da tua vertente aqui na ordem dos arquitetos, que é outro passo aqui, que também tem outro componente depois mais à frente, nesta continuidade que tu até disseste ser indispensável para um arquiteto hoje em dia, que estar a par daquilo que vai sendo a evolução dos materiais e da própria construção, e tu aqui na ordem dos arquitetos tens esta área da formação, como é que a ordem dos arquitetos já integra estes conceitos na sua formação, se é que o faz, e o que é que, a perspectiva que vai acontecer, quais são os planos do que pode acontecer? Muito bem. Quando recebi o convite para ficar com estas pastas no CDN, foi com base na minha experiência enquanto formadora, que o fui durante nove anos na ordem dos arquitetos, mas também com esta minha área de especialização nestas matérias. E a ideia é trazer estas matérias também um bocadinho com mais profundidade para dentro do plano único de formação, mas também nas áreas da formação de especialização. Nas áreas da especialização nós estamos a levar com profundidade o tema da sustentabilidade e onde integramos a eficiência energética, a eficiência hídrica, mas também a circularidade dos materiais, por um lado. Por outro lado, para níveis, níveis chamado 1, 2 e 3, portanto mais iniciais para os arquitetos que recém-formados e que iniciam a sua atividade profissional, temos os níveis da arquitetura bioclimática, construção passiva, a passive house também integra já o plano, esperemos que este ano arranque com força e portanto tenhamos procura nestas matérias, e também a eficiência energética, ou seja, estão como áreas de formação de nível 1, mas distintas, separadas por temas. E no fundo é a procura que faz com que esta formação cresça. Ela pode ser integrada no plano único, se não há procura, efetivamente a formação não arranca, não se dá, mas o que nós temos vindo a verificar é que cada vez mais esta nova geração de arquitetos estagiários e profissionais, não digo séniores, mas em início de carreira, começam a vir aqui beber, precisamente pelo handicap, pela falha na fase académica, depois na profissional sentem então pela primeira vez a necessidade de conhecerem mais a fundo estas matérias e vêm socorrer à ordem dos arquitetos para fazer formação profissional nestas áreas. Como estava a dizer, ou seja, só para aqui do que eu estava a perceber, e também porque no fundo estás nesta função desde o final do ano passado, não é? Que há 3, 4 meses. Este mandato. Sim, este mandato. A ideia é que este plano, na prática, entre em ação este ano, é a ideia. Sim, e que fique mais musculado e queremos contar com todos os intervenientes nesta área e portanto, Margarida, fica aqui já lançado que a capacidade de ause deve manifestar a sua vontade se quer que esta formação passe a ser integrada no plano único, porque nós queremos muscular mais estas matérias, ou eu tenho este objetivo de muscular mais estas matérias no plano único de formação. Porque, efetivamente, como eu disse, a nova geração quer saber mais e quer saber onde pode encontrar mais formação nestas áreas. Ok. Marlene, para finalizarmos, e aqui um bocadinho perguntando à Marlene Arquiteta, à Marlene Cidadã, o que é que tu gostarias que fosse o panorama do edificado em Portugal daqui a 15, 20 anos? Vamos olhar neste horizonte. Eu queria, e acho que vai acontecer, naturalmente, a inteligência artificial, robótica, vão ser cada vez mais intrínsecas à forma de projetar em Portugal. E os arquitetos têm que, inevitavelmente, adaptar-se e ajustar-se a esta realidade. E, portanto, o que é que vai acontecer naturalmente? Vamos evoluir. Não tanto, se calhar, à velocidade que nós gostaríamos, à velocidade do resto dos países do centro e do norte da Europa, mas acredito que vamos ter casas mais confortáveis, ou porque os clientes assim o pedem, ou porque o custo da energia continua elevado e começa a ser taxado por excesso de utilização. E acredito que sejam estes os cenários que aí venham. As alterações climáticas e as diretivas para 2050 começam a ser muito exigentes. Temos que ter muita poupança dos recursos naturais. Nós já vemos isto em Portugal, vemos isto na Península Ibérica em geral, que é taxar o excesso de consumo de água, a proibição de consumo de água. Naturalmente, eu acho que vai acontecer o mesmo com os restantes recursos de fonte fóssil. E pode ser uma medida castradora, mas necessária, para que se comece a pensar na poupança e na forma de podermos construir edifícios passivos, usando o sol, o vento, a força das águas, porque será o suficiente. Mas acredito que vai acontecer, naturalmente, ou por imposição europeia, num cenário a 15 anos, tínhamos casas passivas. Todos nós tínhamos edifícios passivos, acredito. Acreditar, sim. Marlene, muito obrigada por este tempo que nos dispensaste. Foi um gosto. Eu é que agradeço. Muito obrigada, Margarida. Muito obrigada, Paz e Vals. Olha, agora eu vejo.